Bom dia, tarde, noite pessoas, desculpa pelo demora, vocês viram aí que eu tive uns problemas técnicos aqui para acertar a câmera e eu estava dizendo para vocês que semana passada a aula foi uma aula de reprise, revisão, reprise onde eu gravei a tela do computador e passei literalmente uma aula que eu tinha dado sem que o programa do centro de mídia estivesse gravado mas eu gravei com OBS a tela do PC, então eu passei essa gravação com o centro de mídias reprisando essa gravação dentro dele, daí nem gravei com OBS de novo, isso que não fazia sentido, gravar duas vezes então semana passada eu estou atrasada na aula, a vantagem disso é que eu terminei a série do Sandman, terminei todos os episódios, os 10 mais o especial e então eu sei mais ou menos como a história acaba, até onde adapta e é isso aí aí eu vou ler, de onde eu tinha parado, lembrando que eu tinha parado no capítulo especial daquele mortal que era um capítulo que foi adiantado na série, um episódio que foi adiantado na série que ele entrecorta o arco do vórtice, o arco da Rose e aqui na HQ ele entrecorta esse arco, na série não, na série ele é anterior ao arco para não ter que ficar no meio do arco, o arco longo assim da Rose, que é o vórtice blá 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 deixa eu me concentrar um pouco para ler, beber água e a gente já começa vai ser um pouco mais curto hoje a leitura, já que infelizmente né infelizmente eu atrasei aqui por causa dos problemas técnicos, mas não tem problema também né 10 minutos a menos, 10 minutos a mais, ninguém liga para isso então, bora lá então a gente estava na página 345 e o Shakespeare recebendo conselhos do Morpheus para histórias né, sonhos que o Morpheus oferece para o Shakespeare para ele criar suas histórias, seus contos, suas tragédias e aí o colega aqui está dizendo pão branco, pão branco eu mataria por pão branco 200 anos atrás pensando bem, eu matei mesmo algumas vezes, ele fala muitas razões para viver e apenas um caminho a seguir para cima fala ele e aí num dia, num dia novo né, numa 200 anos, 100 anos à frente 300 anos à frente, mais 100 anos depois desse encontro o Morpheus, eles se encontram novamente aí mostra aqui a narrativa não se apresse em atribuir pestes incêndios ou enchentes ao juízo de nosso senhor por nossos pecados aí um outro nobre conversando aqui ganham mais com esmolas do que com trabalho honesto acredita em mim, meu caro homens sem trabalho raramente bebem outra coisa que não há mais forte cerveja ou comem qualquer outro pão que não o feito da mais pura farinha de trigo então os honestos são os íntegros aqui né homens com trabalho homens sem trabalho raramente bebem né porque os sem trabalho são vagabundos né teoricamente aí o vagabundo em questão vai embora seu vagabundo objeto fala o guarda da taverna sua taverna é para pessoas de fino trato volte a sarjeta com o resto de sua laia e aí uma moça pergunta garçonete posso ajudar senhor? aí o Morpheus responde não, obrigado estou aguardando alguém aí seus filhos da mãe salafrários saiam da minha frente fala o cara e aí eles não deixam o cara entrar né o cara sendo escorraçado para fora né que eu falei ali vagabundo não sei o que lá sai da taverna aí o Morpheus deixem-o entrar ele é meu convidado fala o Morpheus aí entra todo mal trapilho aqui caf, caf, caf eu sabia que você ia aparecer fala ele todo rebentado parece um mendigo ele enche a cara tem ideia caf, caf, caf de quanto um homem pode ficar faminto se ele não morre se ele não morre mas não come de quanto um homem pode ficar faminto se ele não morre mas não come ela morreu de parto Eleanor eu não me lembro mais do seu rosto penhorei o retrato 50 anos atrás Robin morreu numa briga em uma taverna quando tinha 20 anos passei a não sair muito depois disso tentaram me afogar acusando-me de feitiçaria vivi lá vivi lá durante 40 anos confiante ao extremo escapei só com a roupa do corpo e depois ficou pior pior e ainda pior então depois da riqueza e pompa de ter rainhas visitando sua casa a decadência vai que nem uma enxurrada ele perdeu a esposa morte no parto filho com 20 anos porque morreu assassinado numa briga de bar ele faliu tentaram matar ele por feitiçaria que ele não envelhece e ele escapou só com a roupa do corpo e ficou pior pior ainda pior ele não morre de fome ele pode passar fome e ainda não morre ele está tudo mal trapilho arrebentado aqui encontrando Morpheus 100 anos depois como a promessa aí ele continua falando lutei pelo rei na guerra do parlamento foi um erro um descuido fiquei frouxo como este país detestei cada segundo dos últimos 80 anos cada maldito segundo sabia? lembrando que o filho dele morreu com 20 anos então depois da morte do filho dele da morte da esposa ele ficou 80 anos lamentando ele lutou pelo lado do rei e não pelo lado do parlamento o parlamento ganhou ele é o lado perdedor na guerra da Inglaterra na unificação da Inglaterra e tal e ainda Morpheus fala e ainda deseja viver deseja viver não prefere o repouso da morte aí ele olha pra baixo olha pro lado tá maluco a morte é coisa de idiotas ainda tenho muito que viver ainda tenho muito que viver mesmo ele todo arrebentado faminto continuou vivo é um ganha-pão na próxima página dito assim no acho que é a próxima 100 anos não tenho certeza é um ganha-pão o engraçado é que eu meio que comecei tudo quer dizer fui eu que financei Jack Hawkins uns 200 anos atrás aí o Morpheus você se orgulha de tratar seus semelhantes como menos do que animais ele fala como eu disse é um ganha-pão ouvi uma coisa engraçada semanas atrás um sujeito me disse se ao menos os nobres franceses tivessem jogado críquete com seus homens como nós fazemos eles jamais teriam tido esse problema primeiro as colônias agora a França se quer saber este país vai ser o próximo a ter uma revolução andei espalhando o dinheiro pelo mundo todo juro por Deus ao primeiro sinal de encrenca me mando daqui num piscar de olhos um sistema realmente maravilhoso a gente leva tecido de algodão inglês para a África peraí tá uma página eu li errado a página é vertical a leitura é vertical não é horizontal eu tava lendo horizontal perdão pessoas eu li errado a disposição do quadrinho aqui eu não percebi vou voltar a página então a página 349 eu acho que é a fala dele de sim é a fala dele de 100 anos depois de ele tomar o trapilho e falar tá maluco? a morte é coisa de idiotas ainda tenho muito o que viver sendo que ele era mendigo mendigo mesmo aí daqui 100 anos é um ganha-pão falei ele um sistema realmente maravilhoso a gente leva tecido de algodão inglês para a África recolhe uma carga de negros guarda o bando como sardinhas o mesmo barco atravessa o Atlântico depois volta com algodão bruto tabaco e açúcar então ele tá fazendo tráfico de escravos o engraçado é que eu meio que comecei tudo quer dizer fui eu que financei Jack Hawking uns 200 anos atrás filho da puta desgraçado que começou a escravidão norte-americana da África para os Estados Unidos da América e aí o Morpheus você se orgulha de tratar seus semelhantes como meros como menos do que animais no caso escravizando-os e ele fala como eu disse é um ganha-pão moralidade neutra absurda assim né é um ganha-pão são objetos estou sobrevivendo enquanto vendo pessoas brutal lazarento também né ouvi uma coisa engraçada semanas atrás fala ele um sujeito me disse se ao menos os nobres franceses tivessem jogado críquete com seus homens como nós fazemos jamais teriam tido esse problema qual o problema a revolução francesa talvez primeiras colônias agora a França quer saber este país vai ser o próximo a ter uma revolução andei espalhando dinheiro pelo pelo mundo todo juro por Deus ao primeiro sinal de encrenca me mando daqui num piscar de olhos seu salão Cobetz que é um salão aqui onde eles estão seu estado de espírito fala Morpheus parece ter melhorado muito desde nosso último encontro suponho que sim fala ele agora não é mais um mendigo agora ele é um traficante de negros lazarento eu vi relear ontem fala ele a senhora a senhorita Sidons como goneril os idiotas meteram um final feliz mudaram a história é Morpheus isso não vai durar as grandes histórias sempre voltarão as suas formas originais aí ele fala aquele garoto Will Shakespeare você fez um trato com ele não? talvez fala Morpheus tipo de trato a alma dele pergunta o cara aqui né um imortal nada tão mesquinho fala Morpheus haha eu posso lhes fazer a mesma pergunta peraí daí continua aqui num quadrinho tô olhando o quadrinho errado de novo faz 400 anos que eu encontro aqui e há tanta coisa que ainda não sei quem é você afinal que tipo de homem seria qual é o seu nome e aí uma moça interrompe né a moça aqui do lado enquanto eles conversam sobre esses 400 anos haha eu posso lhes fazer a mesma pergunta cavaleiros fala a moça por favor não se deem ao trabalho de levantar esses são Michel e Tobias e Michel e Tobias tem armas brancas facas no pescoço de Morpheus e no pescoço de mortal contrabandistas por ofício com um dom para os negócios dispõem-se a aumentar seus ganhos cortando garganta sob encomenda se vocês se mexerem cortarão as suas aí o imortal aqui né o imortal entre aspas né eu não acredito que tenhamos tido a honra de conhecê-la madame aí o cara com a faca no pescoço dele não fale até a senhora ordenar seu bastardo não não deixe que falem bom Tob fala ela há uma lenda nestas partes de Londres diz que o demônio e o judeu errante encontram-se numa taverna uma vez a cada século demônio morfêus judeu errante a ele né uma vez a cada século dois anos atrás encontrei uma bela descrição do seu último encontro costurada na camisa de um morto esta embalagem foi citada bem como este dia peraí peraí estalagem embalagem falei embalagem dois anos atrás encontrei uma bela descrição do seu último encontro costurada na camisa de um morto esta estalagem foi citada bem como este dia fala ela por dois anos senhores planejei este encontro fala ela e então não tem nada a dizer pergunta aí o morfêus não sou um demônio e aí o outro e nem eu sou um judeu que espécie de criatura são vocês afinal pergunta ela quem quer saber pergunta ele e eu sou Lady Johanna Johanna Constantine a série acertou nisso a mesma Johanna Constantine parente distante do John Constantine tá ligado John Constantine vai ser antepassado dele uma loira sei lá de uma época estranha e aí o cara fala conheci um Jack Constantine certa vez sujeito matreiro morreu antes que você nascesse muito tempo atrás aí a moça queiram me acompanhar meu coxa espera do lado de fora suponho que ambos tenham muito a revelar e eu muito a aprender aí o morfêus não não creio que não 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 creio que não ele libera a a areia dele né quando ele libera a areia todo mundo entra em pfff coma né que é maldito do Sandman sonhar e mexe com sonhar não não creio que não fala ele não vou ser sequestrado e não vou te contar segredo nenhum Johanna Constantine Lady Johanna mas o interessante dessa cena aqui é ela tá buscando a lenda deles né costurado na camisa de um morto sobre a a jornada e tal e tal e tal a jornada 100 anos atrás foi quando ele era falido né era um mendigo então isso real mas enfim continuando aqui aí a Lady não não vós vós partides ó não era minha intenção tenho Deus como testemunha ah eu não quero olhar para vós o que fez com ela pergunta o imortal ela tem velhos fantasmas e eu os trouxe à tona fala Morpheus ela tem velhos fantasmas ela tá meio que sonambula sabe delirando de pé aliás aí o Sandman né o Morpheus fala sua dinastia caminha por entre os destroços das vidas que sacrificaram em prol de seus próprios propósitos um dia sozinhos e sem amigos devem cometer o sacrifício final adivinha para quem que é essa essa profecia o Constantine John Constantine que vai ser um herdeiro né da desgraça da família tem amigos sozinho cometendo sacrifícios finais imagina o imortal Jack era assim também fala ele que era um outro Constantine né o Jack Constantine morreu num cemitério de uma igreja em Essex coisa horrível eu estava junto mas as criaturas da noite me deixaram escapar do Jack sobrou muito pouco se olhar um casador de demônios aparentemente um mago e se lascou mas como o nosso imortal é imune a morte esse é o ileso criaturas da noite que deixaram escapar já que não sobrou sobrou muito pouco dele aí ele continua tive pesadelos sobre aquela noite por 10 anos seguidos ele também veio até mim em busca de conhecimento falando do Jack né nos tempos da rainha Elizabeth mas foi mais educado fala o mortal né foi mais educado que essa aqui que enfiou a faca no pescoço dele né de início até me pagou um trago ele pagou o cara contar a história não foi enfiando faca no pescoço Robert Gadlin sim responde ele é lamentável escravizar seu semelhante sugiro que procure outra forma de ocupação fala Morpheus não o cara é escravocrata lazarento escravocrata o tal do Robert aqui né eu esqueci o nome dele agora lembrei lembrei caiu o lasquira aula finalizada por aqui peraí pessoas vou ter que inicializar aqui você matar bugadaço hoje bugadaço bugadaço eita porcaria não não vai dar certo vou ter que copiar ali peraí pego ela depois eu edito e um aula diretiva seis tendo não continuo não cimento vou colocar o dois aqui pra dizer que ele tá continuando a parte anterior treze horas quatorze cara sacanagem a alta caída pulete parece que não dá pau na câmera de novo né se não ela tá ligada aqui ok então pessoas maus aí caiu aqui a gravação do centro de mídias não pobesse que eu tô gravando a tela mas o centro de mídias caiu não sei porquê o sistema tá meio estranho e vou continuar aqui na página que eu tava lendo a última fala foi a seguinte tive pesadelos sobre aquela noite por dez anos seguidos ele também veio até mim em busca de conhecimento nos tempos da rainha Elizabeth mas foi mais educado de início até me pagou um trago aí o Morpheus Robert Gilbert e ele fala sim é lamentável escravizar-se o semelhante sugiro que procure outra forma de ocupação então eles se despedem desse desse encontro aqui nocauteando a Constantini antiquada aqui né a moça antiquada deixando ela em delírios e vazando do local né aí cem anos depois já acho que 1800 1900 não sei é o Morpheus andando na rua né aí o Morpheus encontra a moça na rua e fala a moça fala com ele na verdade ou você me assustou moço por um momento pensei que fosse o maldito Jack aí o Morpheus não ah eu sabia moço só tava brincando fala ela aí ela começa a flertar com ele e aí que tal me pagar uma caneca de cerveja quem sabe depois a gente chacoalha os quadris e você bota pra funcionar essa sua bengala e ele creio que não aí a moça fanchono branquelo aposto que gosta de introduzir esse treco no traseiro sodomita que é o modo de falar que você gosta de homens e ela não sei o que lá fica puta pra caramba começa a cantar depois que ele entra no bar a primeira vez que encontrei um corneteiro foi num regimento da cavalaria eu lhe dei o que ele não gostou e roubei sua prataria oi moço me paga uma cerveja fala ela pra um próximo moço lembrando que o Jack é estripador na época aqui né um assassino psicopata matava prostitutas né enquanto ela é uma vítima potencial do possível Jack né ela tá bem vestida por uma garota de programa mas enfim e daí na página seguinte depois que o Morpheus entra na taverna peraí peraí vi que trombou com a luxuriosa low aqui ela é chamada de o hospital mesmo? por que? pergunta Morpheus porque ela vive neles porque ela vive neles e porque manda muitos homens pra lá toda podre cheia de cancro entendo fala Morpheus então ela transfere sífilis e gonorreia pra galera e ela tá nos hospitais porque ela tem sífilis e gonorreia é complicado a situação né toda cheia de cancro entendo fala Morpheus ele continua esta área decaiu muito nos últimos 100 anos só voltei a frequentá-la cerca de um mês atrás não queremos repetir a confusão da última vez não é? e aí Morpheus eu a vi de novo sabia? aí o cara aqui Lady Johanna a própria ela realizou uma tarefa para mim e a cumpriu admiravelmente devo dizer fala Morpheus hum percebi que não sou o único que não morre tem um sujeito que se chama Blood topei com ele uma meia dúzia de vezes embora nem sempre se lembre de mim aí ele continua e tem o rei maluquete da rua Old Compton andou por lá nos últimos 120 anos pelo menos doida de pedra mas não vai morrer a morte é muito caprichosa não é? aí o Morpheus sim sim ela é então além do nosso colega aqui tem outras pessoas que também não morrem tal do Robert né tipo esse tal de Blood e essa tal de Lady Hate Maluchette Hate Maluchette aliás é uma moça que o próprio Constantino John Constantino conhece lá no Futuro Distante não vai morrer doida de pedra mas não vai morrer fala ele e aí sim sim ela é caprichosa fala o Morpheus Derma sabe acho que sei porque nós nos encontramos aqui século após século você não está interessado em ver o que acontece quando o homem não morre você já viu o que acontece uma coisa importante o Gilbert ele vai ficando com uma cara mais velha ele vai ficando cada vez mais tiozão ele está com um semblante de 50 e poucos anos aqui embora não morra parece que ele envelhece aos poucos parece mas ele falou sabe eu acho que sei porque nos encontramos aqui século após século você não está interessado em ver o que acontece quando um homem não morre você já viu o que acontece aí ele continua falando duvido que eu seja mais sábio do que há 500 anos atrás sou mais velho estive aqui acolá fui de um canto a outro aprendi algumas coisas talvez aprendi com meus erros mas tive mais tempo para cometer novos equívocos você tinha razão sobre o tráfico de escravos jamais vou poder compensar o que fiz mas escute tenho observado as pessoas e elas não mudam não em relação ao que importa duvido que algum dia eu deseje a morte você acompanhou os acontecimentos mas sabia desde o começo acho que você está aqui por outra razão fala o Robert e o que poderia ser pergunta o Morpheus amizade acho que você é solitário é o Morpheus levanta assim como ousa como ousa sugerir que eu me tornaria amigo de um mortal que alguém da minha linhagem precisaria de companhia como ousa me chamar de solitário ei é eu ouso mesmo fala o Robert e digo mais vou estar aqui daqui a 100 anos se você comparecer é porque nós dois é porque nós somos amigos nenhuma outra razão certo nós somos amigos se você comparecer nenhuma outra razão certo certo fala ele e aí o Morpheus abandona a taverna extremamente puto porque como assim amigo do mortal eu sou um perpétuo e aí 100 anos depois depois do Morpheus atrasar a visita ele ficou preso por um maior tempo o maldito imposto Thatcher vai ter revolução se tentarem empurrar essa canalice fala alguém na eletora aqui outro pra mim o movimento trabalhista morreu com a greve dos mineiros e o outro todos os sinais estão lá na bíblia logo logo vai ser o fim do mundo e o outro tem respeito pela lei e pela ordem e mais um falando aqui no bar claro que a AIDS não é um meio para Deus punir as pessoas Darren não seja tonto e um outro levanta seu vestido e ela diz vai cagar coelhos de novo vigário é uma piada interna entre os caras aqui e mais um ganha mais mendigando do que num dia de trabalho honesto então tem um monte de galera falando aqui enquanto ele espera o Robert espera no barzinho né eu eu falei a ele eu não tinha certeza de que você viria e aí o Morpheus é mesmo? pergunta tem pra ouvir dizer que é falta de cortesia fazer um amigo esperar aceita um drink? fala Morpheus e acaba o capítulo a seguir colecionadores é a volta da Rose da volta do arco anterior que a gente tinha pausado e o Morpheus veio mesmo falando que é amigo na série eles usam isso aqui de maneira diferente eles fazem com que a morte fale do Robert pro Morpheus e o Morpheus chega atrasado num bar já num outro ano com outra vibe com outro esquema porque ele tinha ficado preso né e tal aí ele não voltou a conversar com o Robert ele atrasou a visita no caso da HQ não tem atraso o bar é o mesmo o encontro é o mesmo e o Morpheus admite ele tem um amigo só que é a década de 80 então ele tá com um visual de anos 80 assim cada vez que ele aparece ele aparece com visual é que ele tá com visual de anos 80 e o Robert parece mais novo aqui por algum motivo mas ele não deve ter envelhecido um dia sequer ele ainda quer ser uma pessoa imortal né uma pessoa que não morre ainda não abandonou a vida depois de 600 anos então começa lá em 1400 vai pra 1500 1600 1700 1800 1900 e chega em 1980 com a Margaret Thatcher e as revoluções da guerra da Rússia né da a queda da União Soviética e outras coisas assim que acontece mas esse capítulo é muito bonito cara muito bonito assim eu acho um capítulo fenomenal e o mais legal nele é o Shakespeare Shakespeare é muito da hora as decadências e ascensões sociais do próprio Robert o entendimento dele de que Morpheus não tava aqui testando ele pra ver se o que aconteceu com o Imortal porque ele é um perpétuo ele sabe o que acontece com as pessoas a mesma coisa que o Robert percebeu na sociedade o Morpheus sabe da sociedade essa cinismo essa compreensão da humanidade é uma coisa que o próprio Robert começou a entender né com o passar do tempo mas ele manteve-se imortal porque sim né porque ele quer manter-se ausente da morte e a morte com capricho deixa ele vivo simples assim e o próximo capítulo é os colecionadores você vai pra ele agora mas foi um capítulo anterior muito bom essa quebrada de ritmo na MED HQ é interessante na série eu acho que ficaria estranho mas na HQ faz sentido eu acho que a adaptação da série foi coerente em adiantar o capítulo né trazer ele mais pro começo do arco e depois fazer o arco final num bloco só o arco da Rosa né e aqui estamos no bem-vindo a convenção de cereais cereais de cereais killers né mas cereais no sentido de cereais de consumo é agrícola né mas cereais é cereal killer no caso e aqui é a narrativa só ajeitar a mão aqui foi como se um vento tardio de outono os tivesse soprado naquela noite fazendo-os rodopiar e cambalear desde os quatro cantos do mundo foi uma alufada ruidosa afiada e cortante soprando agressiva e fria e eles vieram com ela deslizando agitados feito folhas amarelas em jornais velhos desde milhares de cantos e de lugar algum aí um cara cantando aqui né sempre tem música né na incêndio man she has eyes that man adore so and a torso even more so tá dizendo do corpo da pessoa né deve ser a psicopatia dele né olhos e torso né o próprio se não me engano é o corinthio cantando faço certeza que é o corinthio não sei se é o corinthio mas é um cara cantando aqui aí de algum lugar nenhum chegaram de terno ou camiseta carregando mochilas valizes e sacos plásticos enquanto murmuravam zuniam e se mantinham calados tal qual a noite foi como se um vento hostil de outono tivesse levado para lá talvez tenha mesmo essa música que o cara tava cantando era Lady Lydia de Tatuad Lady Groucho Marx de todo modo eles estão numa convenção aqui de cereais né a placa de bem-vindo e a narrativa continua depois de terem falado que eles vieram como sopros e sementes pela atmosfera né a narrativa falou o seguinte a chegada pitam-se uns aos outros com cautela travando diálogos precavidos alguns já se conhecem instantaneamente formam pequenos grupos que se aglomeram no bar e no saguão enquanto aguardam o registro do hotel ou a abertura do restaurante cara tô viajando faz 5 dias a viagem foi de matar aí o outro detesto essas cidadezinhas caipiras não fosse a convenção não viria pra cá nem morto enquanto o outro canta né that's just what they you do one of these days these boots boots are gonna walk over you aí o outro fala assim ó vou te contar eu podia matar por um filé um filé suculento e mal passado então o Harry acabou com a luz eu podia ter morrido fala um outro e o outro fala fazem um creme de chocolate que é simplesmente de morrer essas piadas com a palavra morte é tudo zoado é zoado na HQ é zoado na série e ela acontece nos dois lugares na série eu achei uma bosta e na HQ eu achei bem ruim também e ah eles tão fazendo piada porque eles vão tudo psicopata então é tudo morte matar não sei o que lá é umas piadas idiotas de tudo modo aí tem um cara aqui que fala o seguinte alguém viu o homem de família alguém viu o homem de família e aí o outro aqui dá inscrições o demônio ah seria o demônio de Kentank ou de Oregon tem os dois na minha lista fala um gordinho com cara de pervertido aí o magrelo aqui com um terninho fala é morro de rir com esse cara já ouviu já ouviu já ouviu a interpretação dele de eu sou o cabide do John enquanto isso o cara que tava comentando aqui do procurando homem de família com licença cavaleiros por favor retirem seus crachás e material de participação na mesa de registro situada no salão Scarlett O'Hara aí um outro conversando aqui em conversa aleatória caramba eu pensei que essa questão já estivesse morta e enterrada desde os anos 60 e voltando pra narrativa da página anterior porque tem que ver aqui que ela emenda nessa página restaurantes blá 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 cos pequenos grupos tornaram-se mais numerosos e foram aglomerando formando aglomerações que atraem novos membros essa é a narração aí outras pessoas conversando aqui a versão pra TV fizeram uma carnificina na versão pra TV mas ouvi dizer que existem cópias na íntegra na íntegra em vídeo no Canadá olá eu sou o Cris tá num crachá aqui aí o cara tá procurando homem de família não se esqueçam de fazer o check-in no hotel depois de registrarem alguém viu o homem de família pergunta ele de novo né porque ele tá procurando o homem de família que é um psicopata que ele é destaque na convenção eu preciso falar com o gerente fala ele sou eu xará fala o gerente bom day time tá no jornal que o gerente tá lendo bom day time aí ele fala né o magralinho aqui de terno nós conversamos pelo telefone eu sou o senhor Ninho Rod o organizador da convenção organizador da convenção só queria confirmar se está tudo certo pro evento aí ele desce o jornal na mesa ah perfeito o local das convenção já está preparado mas preciso acertar com você o banquete a cozinha tem que saber o número exato de pessoas só tem um problema a gente concordou que o hotel inteiro seria reservado pra sua convenção e aí e aí e aí tem uma fala aqui de uma fala de quadrado narrativo e uma fala de balão de fala vou ler o quadrado narrativo mas infelizmente ainda temos dois hóspedes de fora era pra terem ido embora esta manhã a menina ia visitar o irmão telefonou pra onde ele estava bem cedinho mas a polícia atendeu a polícia e aí o o conversa aqui novamente do cara de terno com o o gerente o gerente pergunta aconteceu alguma coisa com a família dela e a polícia pediu que a garota não saísse daqui caso precisasse sem manter contato o xerife falou comigo e eu expliquei sobre a convenção mas ele quer que os dois permaneçam no hotel eu não quero problemas com a lei xará aí o cara de terno entendo entendo por favor cuide pra que fiquem longe das áreas da convenção ok já cuidei falou o gerente disseram que não vão sair dos seus quartos esses não vão sair dos seus quartos é o Jed e a Rose né que eles estão ali eles foram levados ali pela polícia eles tinham reservado o hotel inteiro né o hotel na sua completude só que tem um esquema aqui de eles terem é sido alocados nesse hotel só um momento eu vou voltar lá no capítulo anterior que eu esqueci completamente quando é que eles foram alocados nesse hotel teve o assassinato da galera aqui do teve a captura do dos sonhos né do 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 bisto e alguma coisa o Jed tinha tentado fugir e acabou indo com o corinthio e eu não sei o que está acontecendo aqui não vou ler de novo isso aqui peraí sei que vocês estão cansados eu também estou mas aguento tranquilo tem um problema falou o gerente a gente concordou que o hotel inteiro seria reservado para sua convenção mas infelizmente ainda temos dois hóspedes de fora era para ter ido embora esta manhã a menina ia visitar o irmão telefonou para onde ele estava bem cedinho mas a polícia atendeu a polícia aconteceu alguma coisa com a família dela e a polícia pediu que a garota não saísse daqui caso precise manter o contato ele falou comigo e eu expliquei sobre a convenção mas ele quer que os dois permaneçam no hotel que são os dois? ela eu entendo né é a Rose e o Jed teve os pais os pais adotivos assassinados assassinados pelo corinthio se eu não me engano foi pelo corinthio mas de todo modo o magrelhinho psicopata aceitou os termos falou para eles não saírem do quarto que estava tudo bem a Rose se mantém no quarto não tem problema aliás é a Rose e o outro também o outro é o Gilbert o Gilbert é o de Terno Verde ela e o Gilbert estão no hotel no mundo perfeito Rose Walker estaria num carro com seu irmão Jed ao seu lado Gilbert estaria no banco traseiro num mundo perfeito retornariam retornariam para os seus quartos que Rose alugou depois ela e Jed tomariam um avião de volta a Boston Jed Rose mamãe juntos lembrando que a mãe dela está viva na HQ e não está viva na série faz 7 anos que Rose não vê Jed e ela tinha 14 anos ele 5 são 7 ela tem 21 e ele agora tem 12 perfeito sua dúvida é se ambos se reconheceriam ela estava tão orgulhosa de si mesma por ter localizado o garoto um telefonema foi o que bastou para tudo vir abaixo ela ligou com antecedência para avisar que estava a caminho a polícia atendeu perfeito teria sido perfeito teria sido perfeito fala ele mas não e ela fala com Gilbert Gilbert essa espera está me deixando maluca sabia ele sim gostaria que eu lhe contasse uma história aí ela deitando na cama não vou surtar se ouvir mais um dos seus paradoxos teológicos sinceramente hoje não me interessa se Deus existe ou não aí ele fala duvido que ele pense da mesma maneira senhorita Walker ela fala Gilbert eu não estou interessada não paro de pensar no Jed e no fato do tio Barnaby e da tia Clarissa terem sido mortos o cara o xerife ele disse que os dois prendiam o Jed no porão como um como animal como animal como alguém pode fazer isso se pergunta a Rose como alguém pode tratar outro ser humano assim a El Gilbert não ainda ela na verdade se quiser me contar uma história que seja bem antiga um conto de fadas fala a Rose a El Gilbert hum você conhece a história do Chapeuzinho Vermelho e ela claro ela ele oferece alguma coisa para ela um lenço acho que é um lenço então o contexto eles estão no hotel a convenção dos cereais vai ser feita o Corinthians está indo para esse hotel da convenção dos cereais dos psicopatas porque ele foi convidado né e a Rose Walker está esperando ali com o Gilbert a polícia localizar o irmão delas porque a polícia mandou eles ficarem no hotel presos ali por motivos específicos de investigação aí o Gilbert e a Rose estão ali ansiosos porque o irmão dela está perdido e descobriram que ele era mantido no porão como um indigente como um escravo aí mano acabou o horário de aula da primeira parte eu já dei uma hora e uma hora não os 50 minutos da primeira parte eu vou parar por aqui acho que é uma parte boa para parar que é o começo da história que ele vai contar o Gilbert vai contar a história do Chapeuzinho Vermelho então vai ser interessante ver essa história pra ver na íntegra e sem interrupção ela é curtinha mas sabemos o que vai acontecer né em relação ao Coríntio em relação aos aos psicopatas quer dizer eu sei o que vai acontecer porque eu vi a série então eu estou com spoiler na cabeça vocês eu não sei se sabem mas aí é interessante isso o Gilbert ele está bem diferente da pelo menos essa parte da história do Chapeuzinho Vermelho não tem na série então ele está um pouco diferente da série né e o Jed ele também ele está indo para a convenção de carona com o Coríntio acho que foi assim na série também ele pegou carona com o Coríntio e a Rose está diferente pra caramba da série vários sentidos né as perspectivas de relação com a mãe que não tem na série o modo como ela se comporta entre outras coisas está bem diferente mesmo mas são pontualidades nada que muda a essência ou a estrutura da série nada que seja ruim né na verdade particularmente eu estou gostando mais desse arco na gaqueta eu acho esse arco mais interessante escrito do que animado não do que adaptado para a série mas não a série não é ruim a série é boa só que não é incrível só é boa é mediano para bom tá mas é isso aí pessoas aí semana que vem a gente continua a leitura espero que esteja tranquilo para fazer essa leitura semana que vem e que o sistema funcione melhor também né porque hoje não está funcionando direito mas é isso obrigado pela presença e até a próxima pessoal eu vou cortar aqui a webcam na verdade eu vou cortar finalizar a aula e eu vou abrir a segunda parte que é a parte de desdobramento e no BESA eu vou cortar a gravação então é isso pessoal do BESA grato pela presença desculpa qualquer coisa ficou um pouco mais curto ficou 45 minutos de leitura na verdade 42 43 mas é isso aí essa aula é um pouco mais curta desculpa aí já estou enchendo o saco de vocês mas até mais falou pessoas que é o saco de vocês